Atenção climana Natuba Entertainment apresenta Extreme Vibe, 2ª edição Diretamente de Angola, Chelsea de Nurato E Preto Show Tá brincar, né? Tá me reclamar Tá falando ouvido porque já quer me levar Já que erra, Buda, quero ver a rebolar Vou fazer sentir-me ou não me fomem 28 de Outubro, ao lado da Casa da Família No bairro do Aeroporto A partir das 19h Convidados de Maputo Superman, MC Caminé Camas O Gajo do Ano Lucas, Nike X iMac, Frances e Dax Million Bilhetes já disponíveis Nas lojas Natubaic Uma produção Natuba Entertainment Patrocínio Já te falei Tamo a mandar lixar tudo Apoio 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 Apoio